Eu queria perguntar um negócio pra você, mas se eu não quiser responder, não tem problema. Mas aqui é curiosidade minha. E aquele rolê da briga com o Cauê? Cara, o Cauê teve que me dar um dinheiro, né, cara? Teve, rolou isso? Sim. Um dia eu não sabia disso. Teve que me dar uma grana. Mas você ficou puto? Rolou? Você ficou chateado? Na verdade, não foi nem o Cauê. Na verdade, o Cauê, ele, em parceria com o próprio YouTube, eles tinham que tirar aquele vídeo do ar, né? Aí pediu pro YouTube tirar e o juiz notificou o YouTube também que ele tinha até 48 horas pra tirar o vídeo do ar. E que se passasse de 48 horas, ele tinha que dar 10 mil por dia. Entendi. Entendeu? E aí passou? Passou um tempão. Aí deu 400 e porrada a conta. Caralho! Aí o YouTube fez um acordo com a gente e acabou. Entendi, entendi. Entendi. Caralho! Na verdade, o Google, né? Foi o Google que pagou essa grana, então? O Google que pagou. Ah, tá. Teve um caô também que os caras... Agora eu não sei quanto que o Cauã pagou por... Mas por que que tu ficou puto com esse rolê? Pô, o cara... Na verdade, o cara faz uma música. Uma paródia. Ele não entende a diferença entre um cara que faz... Então a Sandy e o Junior não podia fazer sucesso com o Titanic, porra. Verdade. O que a Sandy e o Junior faz é a mesma coisa. Ela pega a música lá de fora, pede autorização, os caras liberam, porque os caras têm interesse. Sim, sim. Quem é autor de música... Por exemplo, o Teu Neyai é minha também, como autor, junto com a Luca. Ela foi gravada em 14 países com outros cantores. Aí o cara... É igual o cara lá na Europa, chegar pra ele e falar assim... Pô, tu roubou a música do latino. Aí o cara falando... Cara, ele me autorizou a usar. E ele tá recebendo por isso. Entendeu? O Cauã... O que você falou que tu fez com essa música romena... É a mesma coisa, é intercâmbio musical, cara. Pô, o Caetano Veloso fez isso. O Woman Don't Cry, do... Alguém canta o Cry mesmo? É o... Bob Marley. Não. É então, do Bob Marley, que é a versão do Raul Gil. Raul Gil não, do Gilberto Gil. Então, porra, todo mundo faz isso. Não tem nada ilegal nisso. E ele tinha criticado na época? Aí ele não sabia como funcionava e ficava me zoando. Ele fez uma música... Mandando eu tomar naquele lugar. Vai tomar no cu. Ele passou a música inteira falando aquilo. E aí eu ficava recebendo aquilo dos amigos me zoando. E o cara me tentava nada. Eu falei, pô, você vai ganhar um dinheiro desse trouxa. Fui lá e pau. Tá certo. E aí? Vou ganhar um dinheiro. Certo não, eu acho meio bad vibes. Eu não teria feito não, tá ligado? Eu ia tirar, eu ia dar uma risada e... É verdade, tem isso. Hoje eu não ligo. Mas se eu tivesse... Pô, hoje fodeu, eu não consigo. Não dou conta mesmo. Eu acho que só no próprio Instagram que o nego passa o dia inteiro te olhando. Espero você botar uma camisa nova pra te sacanear. Pra te zoar. Porrada de... De gente... Como é que fala? Frouxo por trás de um celular, né, cara? Muita gente frouxa. É, comendo totalmente. Mas com o celular ali, eles são pica. Eles são pica. É uma arma, né? Pra falar o que quiser. Esse bagulho aí, essa treta, entre aspas, aí rolou, sei lá, 2013. É, faz muito tempo já. 2012, por aí. É, eu pergunto só por quem eu acompanhei naquela época e eu tenho curiosidade. E teve uma resposta que era gordo fracassado que atribuíram a você, mas a gente sabe que não foi tu que fez. É. Né? É. A gente sabe até quem fez. Já contou aqui. Foi o próprio Cauê que fez. É. Zoando ele. Ele é retardado. Ele não regula bem. Não é de eu. Eu gosto disso. Já tá perdoado. Já tá perdoado. Ah, isso aí, porra. A história... É. Mas como é que era mesmo? Gordo fracassado. É, foi que era muito foda. Eu acompanhei tudo. Acompanhei a treta do Pânico lá que vocês foram. Acharam da hora. Gosta de derrota. Ah, não, mano. É porque... Na verdade, acho que é isso que diverte, meu. É que... Acho que é isso que diverte. O Cauê... Eu acompanhava muito o Cauê na época, entendeu? Eu acompanhei o Cauê desde o começo. Não aconteceu com ele, tá bom? Não. Não, ele faz vídeo até hoje. Ele tá no Lula e eles barbados. Isso. E o canal dele vai bem pra caralho. O canal dele vai bem pra caralho. Diz ele que quer voltar a fazer um podcast. Vamos ver. É, ele vai fazer... Diz a lenda que ele ia fazer um com o Lucas Inutilismo. Reza a lenda. Reza a lenda. Vamos descobrir. Vamos ver aí semana que vem. É. Vamos descobrir. Mas, cara, não tem... Ele pagou pelo que fez lá. Ele aproveitou disso também, porque você acabou gerando muita mídia pra ele, né? Sim, sim. Então, ele até pagou a mídia que ele me usou. Ele pagou pra usar meu nome. Se você fazer essa conta certinho, a verdade é essa. Ele pagou pra usar meu nome. De forma ilícita, mas depois alguém pagou essa conta. Alguém pagou esse crédito. Então, beleza. Tá tudo bem. Tá bom. Ajuda a pagar um pedaço das pensões. Sabe que essa porra é a única coisa no Brasil que dá cadeira. Eu sei, meu irmão. Todo mês eu tô querendo me prender já. Todo mês um cara vai me prender. Não, não. Tá aqui o Pix.